Bom dia, boa tarde, boa noite, na graça e na paz do Senhor Jesus. Eu não sei em que horário que você vai estar assistindo a este vídeo, mas eu venho até você fazer um pedido. O Senhor tem me incomodado. Nós sabemos que nós estamos vivendo os últimos segundos da última hora. Que breve o Senhor Jesus virá, não tardará, isso é fato. E nós estamos caminhando para tempos difíceis, onde o Evangelho não vai conseguir ter a mesma voz que tem hoje. E o Senhor tem me incomodado. Quanto mais nós falarmos da palavra de Deus, quanto mais nós partilharmos a palavra do Senhor Jesus, melhor vai ser. Na verdade, quanto mais conhecimento a gente conseguir pegar da palavra de Deus, é melhor, porque vai chegar tempos onde a gente não vai conseguir mais se alimentar da palavra de Deus. Vai chegar um tempo onde a gente não vai mais poder ter uma Bíblia. Isso em vários países já acontece. Mas aqui nós temos a liberdade de ler a palavra do Senhor. Olha que coisa linda! De conhecer mais de Deus. E isso é um privilégio. E eu convido você para fazer parte deste privilégio juntamente comigo. Todo dia, pela manhã, bem cedinho, eu vou estar lendo um salmo. Claro que vai ter salmos que vão ser salmos maiores, que vai estar sendo dividido em mais dias por questão de tempo. Mas nós vamos estar lendo salmos. Por que salmos? Porque quando eu falei para o Senhor, Senhor, eu preciso partilhar a Tua palavra. O Senhor, Ele me trouxe ao meu coração. Que eu teria que começar por canções. E na palavra de Deus, o livro de salmos, são canções que foram feitas para ser louvado e exaltado no nome santo do Senhor Jesus. Então nós vamos começar aí por salmos. Então eu vou estar lendo um salmo por dia. E eu peço para você, vai ser um período tão curtinho. Num cinco minutos, sete, seis minutinhos, não vai tomar o teu dia. Não vai ser bem no início do dia. Então vamos supor que você acorde. Se você coloca o seu celular aí às seis para ir trabalhar. Coloca dez minutinhos antes e me acompanha. Amém? Para a gente estar fazendo a leitura do salmo. Vamos supor que você acorda aí umas oito horas da manhã. Coloca o seu despertador para despertar dez minutinhos antes do horário que você acorda habitualmente. O vídeo já vai estar lá postado porque bem cedinho eu pretendo já colocar ele. Deixa eu te explicar uma coisa. As plataformas digitais, né? Essa rede social que você está me assistindo agora. Eu não sei por qual rede você está me acompanhando, me assistindo. Mas como que ela funciona? Se você faz algum comando, se você escreve alguma coisa, um comentário, se você dá uma curtida, se você compartilha. Se você faz alguma ação, a plataforma entende que este conteúdo é bacana, que este conteúdo é bom. E ele vai entregar para mais pessoas. E eu preciso de você. Eu preciso de você me acompanhando, me assistindo, curtindo e comentando o que você achou. Pode comentar o que você quiser. Quanto mais comentários você colocar, mais essa plataforma vai entregar para mais pessoas. A plataforma vai entender que é um conteúdo relevante e que mais pessoas podem se interessar nesse conteúdo. Então me ajude. Me ajude a partilhar, a divulgar a palavra de Deus. Se você ver ao longo desses vídeos, algo que eu possa melhorar, algo que eu possa incluir, algo que eu tenha que tirar, manda aí o seu comentário. Vai ser muito bom. Você vai estar me ajudando. Eu sei que tem várias pessoas que me acompanham, que acompanham o meu ministério, que eu te peço a tua ajuda neste momento. Para partilhar a palavra de Deus. Amém? É algo simples, não é aí um sermão que eu vou estar ministrando pela manhã, não. É somente a leitura do salmo, acompanhado com trecho de algum louvor. Amém? Coisa breve, objetiva, mas de pouquinho em pouquinho, para nós sermos alimentados da palavra de Deus. Eu e você. E eu peço, me ajuda. Às vezes você não vai conseguir pela manhã, mas a hora que você conseguir, no horário do seu almoço, quando você estiver voltando para a casa do serviço, ou o horário que você tiver 10 minutinhos livre. Vai lá. Acompanhe o salmo junto comigo. Vamos fazer essa leitura de salmos? Do salmo 1 ao salmo 150? Vamos junto? Vamos? Se você está junto comigo mesmo, comenta aí. Tamo junto. Amém? Lembrei até de um amigo levita, que essa era a frase dele. Tamo junto. Então, se você estiver junto comigo mesmo, comenta. Deixa aí nos comentários. Estamos juntos. Estamos juntos para povoar o céu. Vamos nos alimentar da palavra do Senhor. Vamos começar por cânticos. Vamos começar cantando. O Senhor habita em meio aos louvores. E eu tenho certeza que quando nós estivermos lendo este salmo pela manhã, o Senhor vai estar habitando dentro do meu lar, dentro da minha casa, aqui dentro de mim. E aonde a minha voz chegar, Ele também estará. Amém? Um beijo. Fique na paz do Senhor Jesus. Você vai me ver muito encerrando, bebendo a água, sabe porquê? Porque assim eu calo a boca, gente. Eu falo demais. Quando eu bebo, pelo menos, eu corto. Eu consigo parar. Amém? Um beijo. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém?